Elas vão trazer, tal como foi falar daquele cartãozinho, não só de colocação, remoção, conservação e lavagem, porque realmente é importante, não é só o equipamento, é a forma de utilizar corretamente para ele ser um inibidor e não um facilitador de contágio e de coisas mais. Ou seja, vai trazer esse cartão, elas são produzidas, ou seja, nós não compramos aquelas máscaras em tecido certificado, é a própria máscara toda que é certificada e a informação que temos, elas estão em produção, vão chegar no final da próxima semana. Elas vão ter, eu diria, era bom que fossem uma coisa, um prazo reduzido, concordo consigo, vai ter, infelizmente, um prazo alargado, nas coisas não se vai esgotar só nestes meses, vai até haver vacina, vamos ter esses problemas, é a informação que tem, com a informação correta, não só de identificação, às vezes coisas tão simples como é do lado interior e do lado exterior, que a gente às vezes na rua percebe que as pessoas não têm, e é normal que não tenham, saber como é que, essa informação de colocação, de remoção e de conservação e lavagem, uma vez que elas estão certificadas, penso que para cinco lavagens ou mais, elas vão vir com essa informação.